Olá, meus amores! Boa noite, boa madrugada, né? Já são quase meia-noite e agora eu tenho esse... Ah, gente, sei lá, esse tempinho da madrugada, meia-noite, pra eu fazer um vídeo. Então, durante o dia eu nem tô fazendo vídeo, logo eu vou voltar, se Deus quiser, gente. Mas eu tô... Então, não é fácil, né? Eu passo mal, sim, durante o dia. Não vim aqui pra reclamar. Deus me livre, guarda, eu dei reclamações, mas pra vocês entenderem, né? Passo mal, sim. Tomo um remédio pra poder me controlar, né? A minha ansiedade, o meu nervoso, a minha tristeza, né? E hoje foi meu aniversário. Meia-dois, gente, completei 62 anos. E eu não, juro que eu não me lembrei quando eu acordei. Aí eu recebi um telefonema, né? Do WhatsApp, era uma... A irmã da minha nora, lá de Minas, né? Que ela tá morando lá em Minas. Me desejando feliz aniversário. Eu falei, meu Deus do céu, Carla! Se você não fala, ia passar batido, né? Em branco, porque eu não lembro, não lembrava. Tão, tão doida pra minha cabeça. Mas também, né? Depois do que aconteceu, né? É normal, gente. Logo vai passar, se Deus quiser. Gente, não repara naquelas bagunças ali, não, tá? Tô mostrando aqui pra vocês, de roupa, na cadeira. Porque, realmente, esse quarto aqui vai ser mudado, né? Vou fazer uma sala de jantar, vai fazer um monte de coisa, vai quebrar, vai pra porta. Nessa parede aqui, as portas ali é grandona. Vocês vão ver, vai ficar muito bonito. Então, já nem tô mais me importando com isso aqui. E não dorme ninguém aqui também, né? Então, gente, voltando ao assunto, né? Ah, mais uma coisa. O brinquinho que eu comprei, esse é o pequenininho. Olha como ele é maravilhoso. Fui lá de manhã, troquei as blusinhas, tá? Lembra que isso aqui já é uma que eu troquei. Que eu comprei, né? As blusinhas, eu falei ontem. Então, gente, daí fui lá na lojinha, né? Fui passando mal, 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 mal. Meu Deus do céu, fui quase caindo. Meu Deus do céu, porque eu tinha tomado um monte de remédio. Daí, quando o outro voltei, né? Que a menina ligou aqui, eu falei, nossa. Eu esqueci que era o meu aniversário. Meu Deus do céu, até agradeci ela. Depois, passado um tempinho, já chegou a família, né? O meu filho, o menor e os dois netinhos. Trouxeram um bolinho pra mim, que eu vou mostrar pra vocês. Só um bolo. Bolo, por favor, a Bela falando. O Matheus Curana e a Bela junto. Foi tudo, né? Pra mim, aquilo ali, nós comeram o bolinho. A Bela nem gosta de comer bolo, né? Não gosta doce. E foram embora também, pronto. Respeitando o meu momento. Que não tô pra festejar nada, né? Recebi bastante mensagem, sim, no WhatsApp, né? Das minhas irmãs. Que eu não tenho mais os meus irmãos, né? Todas as minhas irmãs. E é isso, gente. Recebi. E passei o dia todo, na verdade. Fechado o meu quarto. Que é a melhor coisa que eu fiz. Deitado, né? Quietinha, pra o dia passar. Hoje não é. Pra mim, não tem como fazer. Não teve uma comemoração legal, né? Tá tudo muito recente ainda. O coração ainda fica meio apertadinho. Mas passa, Deus quiser. Em nome de Jesus. Mas, gente, eu vim falar também pra vocês. Agora, uma coisa que não tem nada a ver comigo, não, tá, gente? Eu vim falar da Nanda Mel e do filho dela, né? O Juliano Gomes, né, gente? Que também, né? Não deixa de estar numa situação, assim, bem complicada. Não tô comparando eles com ninguém. A situação deles é muito complicada, né? Primeiro que a Nanda Mel é ela e o filho só, né? Dois. O menino tem todos aqueles problemas neurológicos, né? Três. Ele gosta de balada, de boate. Todas essas coisas aí. Quarto, gente. Ele é muito frágil pra brigas, pra qualquer coisa. A gente percebe. A Nanda também. Não tem como se defender. Quinto. Eles são sozinhos. Ela e ele, só pra tudo, né? Infelizmente, foram, né, continuaram, começaram a frequentar essa boate LGBT, né? E acabou no que deu, né? Diz a Nanda que ela não foi confirmado nada. Ela só falou que o rapaz tinha perdido, perdeu, né, a visão esquerda. E fez aquele papelão aquele dia, né, falando que ele tinha morrido, aquelas coisas lá. Logo em seguida, ela foi no Instagram de novo, né? Brava com as pessoas que interpretaram ela mal, que primeiro vai cuidar da vida de vocês. Falou umas coisas lá que eu até entendo, essa mulher, nossa. A cabeça dela deve ser um transtorno, né, gente? E ainda mais que os dois gostam de tomar uma cervejinha, gente. Eu falo cervejinha, mas eu não sei se eles tomam alguma coisa, bebida quente também, né? Porque estando num ambiente lá de balada, acaba que tomam de tudo um pouco, né? Enfim, aconteceu o mesmo com o Juliano Gomes. Mas ninguém sabe o que de fato aconteceu, porque a mãe dele não fala. E quando a gente comenta alguma coisa, ela vem e fica muito brava mesmo. Procure saber, ela fala assim, gente, procure saber pra falar do meu filho. Mas não tem como procurar saber, gente, porque é só os dois ali. A gente vê, eles não têm aquela amizade com a família, não têm contato com a família, né? Então é difícil pra saber como vai saber. Eu acho que nem amizade com o vizinho eles não devem ter. É os dois e Deus por eles, né? Mas agora, há uma hora ou duas horas atrás, né, eu vi no Instagram que a Nandamel está com a mala, com tudo pronto. Mala não, tudo. Os móveis, gente, tudo, tudo, tudo preparado e tá lá marcado. Chegou a hora de ir, né? Isso quer dizer que eles estão indo embora, gente. De lá de Santa Catarina, onde eles moram, né? Agora, não sei se vão voltar pra cidade onde moram os parentes deles, né? Embora não são tão amigos, mas tá próximo, né? Ou se vão pra outro estado, ninguém sabe, porque ela não fala direito. Só deixou marcadinho lá, né, que tá indo embora e tá tudo pronto. O menino não apareceu, o filho dela, e nem ela. Só essa mudança já, tudo arrumado lá, encaixotada lá e escrito. Chegou a hora de partir, né, de ir embora. Com certeza ali não dá pra ficar mais, né, gente? Depois que ele foi espancado, assaltado, teve polícia no caso, né? Perdeu a visão, segundo a mãe, né? Então, é impossível mesmo continuar na mesma cidade, né? E ainda bem indefesos, né? Eles são indefesos de ninguém, né? É tão valente assim pra enfrentar pessoas de má índole. Mas eles são, sim, gente. O menino é... Acho que não bate num mato, uma pulga, né? Se precisar, né? É o jeito dele, né? O jeito dele ser, não é agressivo nem nada. Ah, nada, meu. É outra também, toda delicada, né? Fala manso, tudo, né? Só que, infelizmente, estão em lugares errados, né? De coração mesmo. Tem muito lugar pra eles irem, sei lá, né, gente? Em boate, assim, onde as pessoas são mais preparadas, né? São pessoas fortes, né? Que não tomam medicamento, tanto medicamento assim. Então, bebe e sabe o que tá fazendo. Agora, depois, que toma medicamento, né? Do jeito que ele toma. E ela também toma, né? Depois, ingere bebida alcoólica. Não tem força, mas. Aí, acaba acontecendo o que é a tragédia lá aqui. A mãe disse que aconteceu, mas ninguém viu o Juliano. Se ele perdeu a vista esquerda, ninguém sabe se Deus não perdeu esse olho dele vazou. Ou só teve um ferimento interno, né? É um monte de coisa que ela deveria, assim, explicar pros inscritos dela. Antes de chegar nervosa e falando um monte de coisa, como ela fez semana passada agora, né? No Instagram. Falou um monte. Que ninguém tem nada com isso. Procurem saber pra depois falar. Essas histórias, assim, que não tem nem o que falar. E tem que perdoar essa mulher. Porque mais perdida do que ela, tá? Não tem como, né, gente? Ela e o rapaz, o Juliano. Mas se ela estiver indo embora, gente. Que vá pra cidade dela lá. E que eles, né? Aprenderam a lição. Que esse mundão aí é perigoso, gente. Tem que ser uma pessoa preparada mesmo. Gente que é atirada no mundo aí. Não tá nem aí. Eu mesma, coitada de mim. Não sei nem andar à noite. Nunca, nunca fui num bairro dessas coisas. Não tenho, não sei pra isso. Então, fica difícil, né? Agora, tem pessoas que, ah, vai pro bairro terceira idade. Vai, não sei pra onde. Ah, eu, meu negócio é ficar quieto dentro de casa. Sempre foi assim. Desde que eu era jovem. Gente, mas infelizmente aconteceu tudo isso com eles, né? Agora, eles estão indo embora. Ela não disse pra onde, né? Mas eu creio que ela ainda vai voltar pra falar. De onde vai indo. Ou, pelo menos, né? Como é que o Juliano está. Porque ficou tudo no ar. Primeiro, o Juliano tinha morrido. Depois, o Juliano não morreu mais. Depois, perdeu a visão esquerda. Mas não apareceu nada, nada do Juliano. Só a mãe vindo, né? Brava com as pessoas. E é isso, gente. Eu tenho que falar pra vocês hoje. Que a situação deles não é nada fácil, né? É difícil, sim. Porque é só os dois. Não tem, né? Por mais que um familiar, às vezes... Ai, é chato, né? Um amigo sincero, assim. A gente... É bom ter, né? E eles não têm, gente. A gente vê que é só os dois. Tudo ali. Se eles estiverem aqui fazendo alguma coisa... É, ela e o filho. Não tem ninguém pra... Tá do lado, auxiliando, né? Isso se torna a vida mais difícil ainda pra eles. Mas que Deus proteja, abençoe ela. Onde é que ela for morar, né? E proteja o Juliano também. Porque eu aprendi a gostar do Juliano. E da Nandamel também. Só que eles estão bem perdidos mesmo. Muito perdidos. Agora, eu creio que estão centrados, né? Depois do que aconteceu. Se continuar na noite, né? Fazendo... Vagando pela noite. Aí não tem mais o que falar, né, gente? Porque o lugar deles é na casa, no shopping. Como ninguém dirige, pega um Uber, vai no shopping. Ninguém é obrigado a ficar prisioneiro, já que eles gostam de sair. Mas tem que ser desse tipo de saída, não... Nem boates, assim. Enfim, gente. Essa é isso que eu tenho pra falar pra vocês hoje. E falar que hoje, agora, na Gora tem meia-dois, gente. Meu Deus. O tempo passa, né? Passou de pressa. Mas eu fiquei feliz porque eles vieram, né? O André... André, Flávio, Matheus e Bela. Trouxeram um molo pra vovó. Ah, o Matheus trouxe. Deixa que eu pego, né? Começou aquelas... Ai, deixa que eu corto o molo da vovó. Ah, não sei o que lá. No fim das contas, eu só tirei uma fotinho com a Bela. Porque ele e a irmãzinha já tinham se desentendido. Porque os dois queriam me servir, queria cortar o molo junto. Aqueles dois é complicado. Aí os dois irmãozinhos, né? A Bela e o Matheus. Mas foi muito bom. A gente comeu o bolinho, conversou um pouquinho e eles foram pra casa deles. E eu fui pro meu quarto correndo. Fiquei lá. Mas se souber amanhã, se Deus quiser, eu já acorde melhor, né, gente? E isso é normal. Vou deixar a fotinho do bolinho que eu ganhei deles, né? A Bela, do Matheus e do André e da Flávia. E vou deixar também, gente, a postagem que a Nanda Mel fez, tá? Pra depois ela não vir falando que não falou nada, que nada disso é mentira. Que ela não vai mudar nada, que inventaram tudo. Porque a Nanda Mel, infelizmente, tá desse jeito. Ela faz, faz, fala uma coisa, mostra ali e depois ela desmente, na cara dura. Gente do céu, tem que ter cuidado com o que fala da Elisa agora, né? Então é isso, gente. Vou deixar pra vocês aí verem. E uma boa noite pra vocês, tá bom? Já é meia-noite e pouco. Já era a hora de eu estar dormindo, mas eu não vou dormir agora não, gente. Vou ficar um pouco acordada, que eu gosto de ficar acordada mais tarde. E amanhã, se Deus quiser, outro dia. E eu tô bem, tô feliz, tá bom. Né? Beijo pra todo mundo, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí